Bom dia, Dona Zumira. Bom dia, Gabriel. Tudo bem? Olha, Dona Zumira, eu tô bem sim, mas eu também tô bem indignado, viu? Eu queria saber por que a Clesilda foi promovida, sendo que ela nem se veste direito, ela não é tão competente quanto eu, e ainda é uma novata, né? Ela tá aqui só há um ano, e eu tô aqui há oito anos trabalhando pra você nos sábados, chegando no horário, não falta aí nenhum dia. Por que eu não fui promovido? Então, Gabriel, esse final de semana, meu filho vai ter um jogo de futebol muito importante na escola. Eu gostaria que você trouxesse uma chuteira pra ele, pra mim. Tem como? Claro, Dona Zumira. Cadê o dinheiro? Tá aqui, Gabriel. Eu preciso com urgência, tá? Certo. Obrigada. Aqui, Dona Clesilda. Nossa, Gabriel, foi muito rápido. É, eu fui aqui na pracinha ali do centro, aí tinha uma lojinha lá com uma placa de promoção, né? Aí eu entrei. E você sabe pelo menos o valor? Não, eu não tava em promoção, aí a atendente falou, não, você quer um sapato de quê? Eu falei de menino, aí ela foi buscar, aí eu só trouxe. Tá. Só um minutinho e presta atenção, tá? Tá. Oi, Dona Clesilda, tudo bem? Tudo sim, pessoal. Tudo bem. Clesilda, é o seguinte, esse fim de semana meu filho vai ter um jogo de futebol muito importante. Ele precisa de uma chuteira bem legal. Tem como você fazer isso pra mim, por favor? Tem 4. Ok, muito obrigada, hein? Mas tá, pode ir lá também. Tá ok, até mais. Seu filho joga muito, hein, porque ele vai precisar de dois chuteiros. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Dona Zumira. Bom dia, Clesilda, tudo bem? Tudo sim. Fez o meu pedido, conseguiu? Sim, consegui sim. Como a senhora não havia me falado o tamanho ou a idade, eu fiz questão de ligar pra sua secretária pra poder conversar com seu esposo. Aí eu consegui achar uma loja no centro. O valor tava, assim, um pouquinho fora do valor normal, mas eu consegui uma promoção. Como eu levei dois sapatos, ficou na faixa de R$80 cada, R$140 total. Ótimo. E cadê a chuteira? É, como eu já tinha conversado com seu esposo, eu já deixei com ele, porque ele já tem jogo amanhã, né? Sim, isso. Então já quis já deixá-lo pra poder facilitar. Nossa, perfeito, Clesilda, perfeito. Tá aqui, tá? Isso é pra você. Muito obrigada. Obrigada, viu? Viu, Gabriel? A diferença de você com a Clesilda? Eu nem sabia que tava ligado com a sua secretária. Eu nem sabia que você tinha secretária. E como você quer ser promovido? Ah, mas ela não me conta nada, ué? Mas todo funcionário, ele tem que ter a capacidade de ser proativo. O que é isso? Proatividade. Você nunca ouviu falar de proatividade? Não. O funcionário tem que ter proatividade pra se sair bem. Você viu que ela fez um trabalho perfeito. Ela já foi, já entregou até na minha casa. E já me falou até o valor. Você não mal conseguiu me dizer aonde, que loja que você trouxe e o valor. E a nota. É muita coisa pra lembrar. Tá bom. Tá bom. Então você se prepara, porque eu não vou te promover tão cedo. O jeito é voltar a trabalhar, né? Não tem sentido mesmo. Como que o Gabriel quer crescer numa empresa? Se nem proativo ele é. Se ele não tem a questão, não faz a questão mínima de ter atitudes diferentes dentro da empresa. De poder acrescentar algo pra empresa. De poder se preocupar. Não tem como. Não posso fazer isso. Não dá pra promover um funcionário dessa forma. A outra já foi tão agradável. Veio com empatia. Já resolveu o problema. É isso que toda empresa precisa. Facilitar. Ser o mais rápido possível. Facilitando a vida do patrão.